Convoca já! A convocação de concursados significa mais qualidade de ensino e valorização da carreira magistério. A nomeação de professores e orientadores educacionais para o magistério público do Distrito Federal é fundamental na busca por uma educação pública de qualidade. Atualmente, a rede pública de ensino tem déficit de mais de 9 mil profissionais e o número de professores substitutos representa mais de 40% do que a de efetivos em sala de aula. A convocação de todos os aprovados no último concurso público do magistério não é apenas uma necessidade, mas uma urgência. O Simpro, por meio da campanha Convoca já! está distribuindo cartazes que expõem o contraste entre o número de efetivos e de contratos temporários na rede. A nova peça da campanha apresenta três campos. Nome da unidade escolar, número de professores efetivos e número de professores em contrato temporário. A ideia é que cada um dos campos sejam preenchidos com os dados da própria escola e o cartaz afixado em local de ampla visibilidade. Essa é uma estratégia para que o problema do déficit de professores e professoras efetivos seja exposto de forma que pode proporcionar, inclusive, melhor compreensão da gravidade dessa realidade. E esses dados serão vistos diariamente por toda a comunidade escolar, explica a diretora do SimproDF, Ana Bonina. Os cartazes estão sendo distribuídos nas visitas dos diretores às unidades escolares, mas também estão disponíveis na sede do Simpro no SIG.